Olá, hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque eu decidi contar a verdade sobre o Lift Detox. Meu marido está usando o Lift Detox tem mais de seis meses e eu vi muitas informações mentirosas, muitas informações que não condizem com a realidade de uso diária deste composto, que está sendo muito comercializado, muito falado aí, que é o Lift Detox. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber se o Lift Detox realmente funciona, se o Lift Detox realmente emagrece, fique comigo até o finalzinho desse vídeo que de quebra aí eu vou estar te dando dois alertas, gente, de extrema importância que vai impedir que você caia em golpes e perca dinheiro aí na internet. Eu e meu marido, nós perdemos mais de 200 reais na primeira vez aí que nós fomos comprar o Lift Detox e eu não quero que aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com a gente, gente, que perder mais de 200 reais é doído, é doloroso, tá? E o negócio, gente, é tão sério, mas é tão sério que eu já quero começar o meu vídeo aí te fazendo o primeiro alerta. O Lift Detox, gente, é um produto que está sendo muito comercializado e que não é vendido em sites paralelos. Você não vai achar Lift Detox em OLX, Mercado Livre, Shopee, farmácias. O Lift Detox original com tecnologia avançada, certificado e aprovado pela Anvisa, com garantia aí de mais de 30 dias, você só vai estar achando no site do próprio produtor de quem fabrica aí o Lift Detox, tá? E eu vou estar deixando aqui esse site pra você, tá? Aqui na descrição desse vídeo pra impedir que você perca dinheiro igual eu e meu marido na primeira vez nós perdemos. Nós fomos entrar aí no site no qual eu não vou falar o nome, gente, pra gente não ter mais chateação, né? Esse site, né, a gente comprou aí um kit, nós pagamos mais de 200 reais, já tem mais de 7 meses, né? O produto não chegou aqui na nossa casa, não conseguimos fazer, né? Não conseguimos ter aí o reembolso e, enfim, perdemos o dinheiro, né? E perder dinheiro hoje em dia é muito difícil. Aí na segunda vez, por indicação de uma colega de trabalho, né, do meu marido, nós chegamos até o site oficial, nesse mesmo site que eu estou deixando aqui, tá? E podemos chegar lá no site, gente, e ver várias informações sobre o Lift Detox, né? Sobre a garantia, sobre os compostos do Lift Detox. Mais pessoas, né, falando, mais pessoas comuns falando, né, a respeito do Lift Detox. Nós compramos o produto nesse segundo site, nesse mesmo que eu estou indicando aqui pra vocês. Chegou super rápido, tá? Menos de 10 dias, né? Já tinha chegado aqui em casa, né? O meu marido, gente, ele tava tão ansioso, tão ansioso, que ele já começou a fazer o tratamento no mesmo dia, tomando duas cápsulas aí diariamente. Gente, pra quem não conhece o Lift Detox, ele é um composto 100% natural, que não provoca efeito colateral, com tecnologia avançada, gente. Aonde que ele vai te ajudar a inibir, né, a vontade de comer fora de hora, a ansiedade, que vai estar ajudando a ativar o seu metabolismo, o seu metabolismo funcionar e ficar mais rápido, né, mais acelerado, né? E com tudo isso, com todos os benefícios, né, de você estar ingerindo aí o Lift Detox, você vai perdendo peso de forma gradativa, não é nada do dia pra noite, tá? Por isso que o próprio produtor, ele já te pede aí, no mínimo, gente, 3 meses de uso do Lift Detox. Por quê? Porque você vai perder peso de forma gradativa, não é nada milagroso. Eu vi aí na internet mulheres falando que com 2 dias já tinha perdido não sei quantos quilos, gente. Isso, fique muito atento com o que vocês ouvem aí na internet, né? Se você tiver dúvida, entra lá no site oficial, tá? E dá uma olhadinha lá do que o próprio produtor está te falando, o que o próprio produtor está te contando referente ao produto, né? Fique escutando o povo aí na internet, não tem gente aí, gente. Como é um produto que está sendo muito comercializado, tem muitos picaretas aí na internet falando coisas pra te induzir você a comprar em sites que não são legais, pra chegar aí na sua casa, produtos, né, sei lá, da onde. Então, compre, né, você quer emagrecer, faça igual o meu marido, tá? O meu marido, ele não tinha autoestima, ele não tirava foto, ele pesava mais de 100 quilos, gente, mais de 100 quilos, não achava roupa pra comprar, né? E com 2 meses de uso do New Detox, ele já percebeu que ele começou a emagrecer bastante, e hoje o meu marido já pesa mais ou menos uns 30 quilos a menos, 30 quilos. Hoje ele já tá aí, já pagando de gatinho, já usando regatinha dele, mas ele teve todos esses benefícios porque ele conseguiu chegar no site oficial do produtor, comprar o produto original e fazer o tratamento direitinho, tá? Não adianta aí também você comprar o New Detox e tomar só uma cápsula por dia, pular dois dias e esquecer, tá? O seu New Detox não vai fazer efeito, cumpre no site oficial e faça o tratamento direitinho. Cada pessoa, né, tem a reação em um tempo. Tem pessoas que tem o metabolismo mais acelerado, vai ter, vai emagrecer mais rápido, umas mais demoradinhas, por isso que o produtor pede pelo menos 3 meses de uso do produto aí, né, pra você estar conseguindo todos os objetivos. Meninas, eu vi que realmente o Lift Detox funciona, realmente o Lift Detox emagrece e por isso resolvi gravar esse vídeo aí pra você estar desmentindo muitas coisas aqui na internet, tá bom? Espero ter te ajudado, viu meninas?